E aí, achou o erro? É, estava num restaurante, Boi Brasa, churrascaria, por sinal muito bom viu? Senhores pais, vocativo, a vírgula foi empregada corretamente, pois a regra é clara, Arnaldo Após vocativo, vírgula, e note, você quer fazer Sebrasp, PR, PRF, PM, Tocantins, cuidado A banca é Sebrasp, e claro não é só porque a banca é Sebrasp, é a regra que é clara A regra diz que após vocativo é obrigatório o uso da vírgula E, somente vírgula, não vale travessão Detalhe, um vocativo poderá vir deslocado Pode vir no início da oração Pode vir no meio, entre termos intercalados Ou pode vir no final da oração Independentemente de onde ele estiver Ele será isolado por vírgula Senhores pais, vírgula Para conforto e higiene das crianças Isso, para conforto e higiene Adjunto adverbial finalístico Dando ideia de finalidade, uma explicação Aí tem um termo isolado por vírgula E a primeira vírgula, então Tem dupla função Para isolar o vocativo E para isolar um aposto explicativo Ok? Para conforto e higiene das crianças É um aposto explicativo Explicando para qual finalidade Pedimos que elas não entrem calçadas E com bebidas e comidas Alguns questionaram aí Houve erro que não entrem calçadas E com bebidas e comidas Aí acharam que as crianças Deveriam entrar com, deveriam entrar comidas Mas não, no contexto ali, candidato No contexto, já ficou subentendido Que é em relação a alimentos Não entrem calçadas e com bebidas e comidas Ok Não há nenhum erro aí em relação a Concordância, regência, pontuação, acentuação Não há Crianças do zero aos três anos Correto Não é criança de zero aos três anos Ok? Por que, Joaquim? Porque aí houve a contração do Preposição de mais artigo Logo, tem que vir artigo também lá para os três Aos Preposição a mais artigo Masculino no plural Os Porque três é mais que um Então tá, já que trouxe aí A contração aos Tem que vir a contração do Crianças do zero aos três anos Agora, deverá estar acompanhadas Note, esse foi o erro gritante Você percebeu que isso é uma locução verbal? Deverá estar acompanhadas? Sim Deverá, verbo auxiliar Está, verbo principal Verbo principal No infinitivo A R, E R e R E acompanhadas É verbo nominal Verbo nominal Se é verbo nominal Concorda com o nome Crianças Crianças acompanhadas Mas note a locução verbal Deverá estar acompanhadas A regra é clara Diante de uma locução verbal O verbo auxiliar Ele é flexionado Para concordar Com o núcleo do sujeito E quem é o verbo auxiliar Nessa locução verbal Deverá 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 Quem é que deverá estar acompanhadas? As crianças Logo, houve um erro de concordância verbal O correto seria Crianças do zero aos três anos Deverão Âu, Âu Não é a M não É a A cobrinha da vovó O acento sinalizador Do som nasal Ó, Âu Deverão Estar acompanhadas Essa seria a escrita correta Ok? Então cuidado Deverão estar acompanhadas É uma locução verbal Verbo auxiliar Deverão Que já que é verbo auxiliar Terá de ser flexionado Conjugado Com o núcleo do sujeito Estar É verbo principal No infinitivo E acompanhadas É um verbo nominal Verbo nominal Porque todo verbo Terminado no participio Ada Ido Ito Ido São verbos No participio Tem valor de participio E todo verbo no participio Também é flexionado Para concordar com o nome Com o núcleo do sujeito Que neste caso aí É crianças Fica a dica do professor E eu acabei de postar aí Para você Mais uma questãozinha Na pegada da banca Sebrasp Brincando de questões Aqui com o professor Joaquim Bispo Brincando de questões De língua portuguesa Ah é você Que ainda não está participando Não se inscreveu Para as isoladas De português Que acontecerão Aos sábados Das 16h Às 19h Corra Chama o professor Secretário No privado Para fazer a sua inscrição Também estou com a turma Isolada Aos domingos À tarde Das 15h Às 18h Na pegada Da banca Sebrasp Focado em PR PRF E PM De Tocantins Fica ligado Fica esperto Que o Sebrasp Não brinca Quando o assunto É Língua portuguesa Um ótimo final de semana Para você E bons estudos Da banca E aí